Falei pudinho. Ah, então não, é porque eu vi o Northenal ali, o Zaza, e eles subindo juntos, tá ligado? E essa botagem tá aqui embaixo. O Aquário matou a Aqua. Então é ele e o Zaza, pô. Então é ele e o Zaza. Beleza, velho. Isso aqui é desenho. Des-au-e. Corri. Ele é da puta. O Aqua, ele te jogou fora, né, velho? Ah, então, gente, eu não...